Meus amigos e minhas amigas, a Wizards não para! E sinceramente, agora que o trem já tá todo vapor, eu também não quero mais que pare, pra ser bastante sincero, na moral. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta, mais um vídeo de hype, tá, pessoal? Nós tivemos recentemente aí um videozinho de hype sobre a marcha das máquinas, próxima coleção aí padrão do Magic the Gathering, que vai ser lançada em abril, em março a gente vai começar com vários previews, várias coisas sobre a coleção, então estou sim bastante animado. Pra quem produz conteúdo, não vou mentir pra vocês, é algo legal a gente ter o tempo todo assim, uma temporada de hype, praticamente uma seguida da outra. Pode cansar um pouco pra alguns consumidores, quer dizer, cansa muito pros consumidores, né? Pode estar sendo algo bastante negativo, mas eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo possível desse ano. É o 30º ano da Wizards, é o ano que ela vai tentar jogar o máximo de coisas, né, incríveis na nossa cara, pra gente realmente gastar dinheiro. E como vemos, a gente tá gastando dinheiro com o jogo, essa é a grande verdade. Se isso vai durar muito, aí já é uma outra discussão. A discussão de hoje é... Wizards of the fucking Coast adiantou o lançamento de Magic The Gathering Universes Beyond The Lord of the Rings, Tales of the Middle Earth. Se você ouviu esse título com uma música de fundo épica, você está tão hypado quanto eu. Olha aqui o que a gente tem já, uma capa, né, que faz parte aí, cara, da promoção, né, dessa coleção nova, com um hobbit aqui, que pode ser o Bilbo, pode ser o Frodo, pode ser o próprio Gollum, quando ele ainda era um hobbit. E aí aqui mostrando a face maligna, né, de como o anel, ou um anel, corrompe as pessoas, né. Não é claramente a face do Gollum aqui, então não dá pra saber se realmente é ele ou não, mas aqui a gente tem, ó, aqui embaixo o Gollum aqui, aqui provavelmente o Frodo e o Sam no seu caminho pra montanha da Perdição lá no fundo, e aqui a torre negra do Sauron com o seu olho que tudo vê. Meus amigos, 23 de julho, de junho é a data, tá? Aqui a gente já teve os ícones, né, da coleção, né, lindíssimo, lindíssimo esse anel com a linguagem élfica nele, né. Inclusive, você que é mais nerdola do que eu, se quiser me dizer o que isso aqui significa, tá? Eu, honestamente, apesar de na minha adolescência ser muito viciado dos anéis e tentar até uma época saber escrever em élfico, né, enfim, isso faz mais de 15 anos, então eu não sei o que isso significa e nem pesquisei, tá? Me desculpem. E aqui o símbolo do Commander, não tão bonito quanto o símbolo da coleção normal. Lembrando, essa coleção é uma coleção extra, tá? Você que tá vindo pro Magic agora, voltando depois de muito tempo, a gente tem os lançamentos normais, né, por ano, de quatro coleções principais. Essas são as coleções que são válidas em todos os formatos, que são as coleções do formato padrão ou standard. Então, são quatro coleções, cada uma a cada mais ou menos três meses, as coleções que a gente tem pré-release, etc e tal, e fazem parte da história principal do Magic, tá? Essa marcha das máquinas que vem aí entre março e abril faz parte dessa coleção principal. O Senhor dos Anéis, não. O Senhor dos Anéis é uma coleção focada no formato chamado Modern, que é um formato mais antigo, ele vale muitas cartas de várias coleções de Magic, mas não é um formato que vale em todas as cartas. Ele também é um formato mais voltado pro competitivo e não pro Commander. Então, essa é uma coleção voltada pra esse formato. Ah, Thiago, então não vai valer a pena comprar? Se você joga T2, não, porque não vai ser válida. Se você joga Commander, se você joga Legacy, se você, enfim, é fã de jogar o formato sem formato do Magic, jogar casualmente qualquer coisa, vale muito a pena. Principalmente se você for fã de O Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings. Aqui a gente já tem um kit, já tá a imagem de alguns produtos em português. Então isso é uma coisa boa, né? Normalmente os produtos extras não vêm em português pro Brasil, né? E aqui a gente tem um kit inicial com dois decks prontos pra jogar. A minha pergunta é, será que serão decks igual esses decks do Standard, que são decks bem bobinhos, sem muito valor agregado, são decks bem baratos, inclusive legal pra quem tá começando e não pode ou não quer gastar muito dinheiro? Ou será que esses decks vão ser decks que vão ser voltados realmente pro Modern, e aí vão ter que ter um Power Level um pouco maior, provavelmente alguma ou outra carta com valor mais agregado, e aí se tornando um produto um pouquinho mais caro, não tão acessível? Essa é a minha dúvida. Eu espero que seja a primeira. É melhor ter um produto com Power Level não tão alto, mas pelo menos algum produto que seja acessível pra novos jogadores e jogadores retornantes. Dá pra ver aqui em cima que um é verde e branco, e o outro é vermelho e preto, hein? Decks pronto pra jogar. Teremos o Jumpstart, pra quem não sabe, Jumpstart é uma coleção à parte, né? São boosters que vêm com 20 cartas, entre alguns terrenos você pega dois boosters, mistura e joga um jogo, enfim. Eu tô doido pra fazer conteúdo de Jumpstart há bastante tempo, ainda não trouxe pro canal. Se você tem curiosidade pra ver alguns conteúdos, como por exemplo, eu convidar algum amigo, ou amiga, produtor de conteúdo, ou apoiador do canal, a gente pegar uma caixa e ficar batendo aí melhor de três, abre dois boosters, monto o deck e joga. Abre mais dois boosters, monto o deck e joga. Bem, se você tiver interesse nisso, deixa nos comentários, porque se uma galera comentar aí, talvez eu traga esse, enfim, esse conteúdo. Mas aqui, o mais interessante é a arte, né? Então temos aqui o Gollum, bem feio, né? Bem diferente aí dos filmes, né? Dos Senhores dos Anéis. E aqui, assim, não é, pelo que eu saiba, né? Pelo que eu conheço os anéis, eu não lembro do Sam ter guiado ali, ter pego a luz ali, né? Eu esqueci o nome, enfim, a luz dos elfos, né? Aqui é lá no labirinto de Laracna, provavelmente, né? Tá com aquela espada que é a ferroada, embora não tenha, né? O design do filme também, mas como a espada tá brilhando, é muito provável que seja a ferroada. Mas me parece muito mais com o Sam, né? O personagem que a gente conhece dos filmes, do que com o Frodo em si, né? O personagem mais, enfim, mais gordinho, mais loirinho. Não sei se é o Sam ou não. Enfim. E aí, vemos aqui embaixo, pré-release. Teremos pré-release. Aqui está em inglês, então, honestamente, eu não sei se vai ter esse conteúdo em português, né? The Lord of the Rings, Tales of Middle-earth, tá? Em inglês. Então, não sei se vai ter esse conteúdo em português, né? Mas, assim, é estranho. Se o kit de boas-vindas tem em português, por que o pré-release não tem? O site booster, collector booster, jumpstart, até é compreensível. Agora, pré-release é muito estranho não ter em português. Ou eles não colocaram a imagem certa, ou não teremos pré-release em português. Quero muito jogar esse pré-release, assim, demais, demais. Quanto mais pré-release eu conseguir jogar nessa coleção, cara, mais feliz eu vou ficar. De verdade, obviamente, né? Teremos aqui aquele guia de pré-release pra vocês. Expositor de draft, né? O booster draft. Aqui, também, é em inglês. Então, é algo que me preocupa. Aqui, a gente já tem uma batalha, né? Com anões, elfos e orcs aqui, né? Dentro dessa batalha. A gente sabe, já por algumas imagens prévias, de que teremos bastante cartas de batalha. Talvez, até, nessa coleção, os cards de tipo batalha. Já que, a gente sabe, com o preview da Atraxa, né? Que a gente teve aí a Atraxa de... Eu tô falando muito bonito, né? Atraxa. O preview da Atraxa, aí, da última coleção, agora, de Phyrexia. De Phyrexia. A gente viu que vai ter um tipo de carta chamado batalha. A gente não sabe o que é ainda. E aqui, nós temos os set boosters, né? Com a famosa arte aí, já espoilada há alguns meses, né? Desde o ano passado. Com o Gandalf e o Balrog. A arte maravilhosa da minha... Cara, a perfeição de ilustradora. Magali Villeneuve, né? Minha ilustradora favorita do Magic. E, por último, eu não sei se é o último, não. Tem mais alguma coisa aqui. Temos aqui o Collector Booster. Aí, sim, com uma arte super incrível do Frodo, segurando um anel. É... Uma arte evanescente, né? Enfim, uma... Cara, surreal. Surreal essa pintura. May include Serialized Ring Card. Não sei what the fuck is that, mas já quero tudo. Ah, Serialized. Esqueci. Eu acho que tá aqui, ó. Colecionador da seta direita, cards mais legais. Com boosters cheio de carta de ralo, mas não tá escrito aqui. Mas vamos ter cartas seriadas, né? De série. Como tivemos ali em Guerra dos Irmãos, que a gente teve alguns artefatos que vi um número, né? Um de 500. 50 de 500, entendeu? Então teremos isso aqui também. Meu Deus do céu, essa coleção. Teremos também o Bundle, tá? Dois Bundles, na verdade. O Bundle, né? O normal, que a gente já tá acostumado. E aqui mais uma arte do Frodo. Aqui, tá vendo? O Frodo, cabelinho mais castanho, né? E tal. E o Gollum, né? Lutando ali na montanha da perdição, antes dele jogar um anel lá. Há controvérsias de que ele jogou um anel lá, né? Chegou na hora, titubeou. Se eu tô dando spoiler aí do filme ou do livro, sinto muito, né? Porque, né? Já fazem algumas décadas, né? Que foi lançado. Mas titubeou ali, na verdade, ficou puto. Empurrou o Gollum na montanha. É isso. E temos aí o Bundle Gift Edition, tá? Com o nosso maravilhoso Gandalf, o mago cinzento que virou mago branco, né? Em cima da águia gigante, que tem uma aura aqui, como se fosse uma coroa linda. Linda ilustração sensacional, tá? Então, ó, se liga, é importante. Primeira olhada, 14 de março. Mês que vem já. Falta pouquíssimo, tá? A gente, inclusive, vai ver o Senhor dos Anéis, começar a ver o Senhor dos Anéis antes de começar a ver os previews de Marcha das Máquinas, tá? A estreia é dia 30 de maio, tá? O lançamento é em junho, 16 de junho. Pré-lançamento, pré-release, 16 de junho. Vai ter lançamento na Arena, o que isso não me... Pra ser muito sincero, isso não me raipa, tá? Eu não gosto desse tipo de lançamento pro Arena. E o lançamento físico, dia 23 de junho. Lá no final do ano, vai ter um lançamento festivo, dia 3 de novembro. Perto do meu aniversário. Então, preparem os presentes aí pra mim, tá? Gente, desculpa. Eu tô muito raipado pra essa coleção. Assim, muito raipado. Tô muito feliz que vai ser adiantada, né? Eu achava... Eu tava comentando até, acho que em alguns vídeos atrás, que seria lá em setembro. Eles adiantaram pra junho agora. E, assim, eu tô doido pra ver essa coleção. Tô doido pra ver os previews. E eu quero colecionar. Vai ser... Assim, eu já colecionei algumas edições. Eu já tive a edição completa de Dominária. Já tive a edição completa de Innistrad. Já tive algumas outras coleções que eu tive muitas cartas, apesar de não ter completado a coleção. Mas eu, alguns anos atrás, passei minhas coleções todas que eu tinha. Pra poder focar aqui na minha coleção principal, que é a minha coleção de Fracteos, né? Eu montar o meu comando de Fracteos. E, Senhor dos Anéis é uma coleção que eu estou com muita vontade de fazer esse colecionismo do Magic. De realmente ter aí uma cópia de cada carta, variante, etc e tal. Velho, isso provavelmente vai me consumir muitos recursos. Vai me dar muita dor de cabeça. Mas, assim, é coisa de gente fanática. E, falando em Fracteos, aí vem... Isso aqui a gente já estava esperando, né? Que legal que eles deram um preview pra gente. Falando em Fracteos, aí vem um negócio que ninguém estava falando. Me surpreendeu. Era pra eu estar bolado com isso. E eu vou explicar porquê. Mas eu estou hypado com isso. Eu também vou explicar porquê. Gente, Commander Masters chega dia 4 de agosto, tá? Pouquinho depois do Senhor dos Anéis, dia 4 de agosto, chega Commander Masters. Do que se trata Commander Masters, tá? Eu até achei muito engraçado. Eu vi o vídeo do Tio Vini, né? Ele falou que parece o logo do He-Man, né? Muito bom, muito bom. Muito parecido. É... Commander Masters, basicamente, primeira coleção de Masters, né? Feita especialmente pro formato Commander. O que é uma coleção de Masters? Coleção de Masters é uma coleção de reprints, tá? É... Modern Masters foi assim. É... Teve o... Não é Legacy Masters, né? Eu esqueci o nome. Eternal Masters. Ainda bem que eu lembrei. É... Eternal Masters foi assim também. Uma coleção de reprints. É... E aqui a gente vai ter algumas ideias dos reprints que a gente vai poder ter aí. Isso aqui é surreal. É muito bom. Conta de volta de Olho de Lótus. Uma carta que ela saiu já bem carinha, né? Mas... Quem não pegou, se arrependeu, né? Enfim... É... Hoje ela tá muito cara. Acho que tá mais de 500 reais. E ela vai voltar aí num reprint que eu acho que é bem legal. Espero que venha bastante dela. E nesse... Nesse... Nesse full art borda moldura sobreposta que eu achei sensacional. Meu Deus, eu amo esse tipo de coisa. Temos aí o War Dragon que eu não entendo, assim, sinceramente como que um comandante tão ruim é tão caro. E aí vai ter um monte de gente me xingando nos comentários. Fiquem à vontade. Por exemplo, esse cara não é melhor do que a Mirin, né? Enfim... Você quer montar um commander de dragão, monta uma Mirin que é absurdamente bom. E você nem precisa gastar muito dinheiro. Esse cara é muito caro. E, honestamente... Enfim... Você precisa gastar um dinheiro muito grande pra deixar o deck razoável. Por último, temos aí Capture of Jinhan. Uma carta, cara, clássica. Um ícone do Magic. Que tá voltando aí. Paga 5. Ganha um turno extra depois desse, né? Não gosto de cartas de turno extra. Mas esse tipo de carta aqui, que é uma carta que, pô... É icônica. Antiquíssima. Tem toda uma história por trás. Vira aí. É... Reprintada. Eu acho bastante legal. Aconteceu isso recentemente, né? Alguns anos atrás. Com uma carta vermelha, que é um tutor que eu esqueci o nome. Você vai lembrar. Vai deixar nos comentários, né? É... Teve, acho que também, o Imperial Seal há pouco tempo. Eram cartas icônicas. Que eram muito... O pessoal queria muito pra comandos, etc. Estavam caríssimas. E agora estão começando a ser reprintadas. E aí, estão baixando o preço. Ainda estão caríssimas. Mas, pelo menos, baixam um pouquinho o preço. E aí, galera? Temos aqui o hype do hype. Deixa eu falar. Por que que isso aqui deveria me deixar bolado? Porque, novamente, eu acho desnecessário fazer uma coleção dessa, Commander Masters, esse ano. A gente tem aí... Vinha tendo a cada dois anos, né? Uma coleção focada no Commander, chamada Commander Legends. A gente teve o Commander Legends 1, com reprints e novos prints incríveis, né? Aí, isso em 2020. 2022, ano passado, a gente teve Commander Legends 2, Batalha por Baldur's Gate. Que não foi tão alta em Power Level quanto a primeira. Mas veio uma coleção bem legal. Legal pra draftar. Inclusive, eu joguei, né? O pré-release, evento de draft incrível. Muito legal. Várias cartinhas legais. Não com o Power Level tão alto, tá? Mas, trazendo coisas muito interessantes pro Commander. E aí, o que que eu esperava? Esse ano, a gente passa em branco, como todo ano. O foco esse ano é Senhor dos Anéis. E ano que vem, a gente tem Commander Legends 3. Mas não. A Ulises falou. Por que não continuar entupindo os jogadores de Commander, né? E aí, cara, isso é realmente uma coisa que pode deixar a comunidade, tipo... Enfim, não muito feliz, né? E eu deveria estar me sentindo assim, sabe? Tipo, não, Izzy, para com essa porcaria, cara. Você tá enchendo o nosso... De coleção. Mas, cara, eu não consegui. Desculpa, assim. Desculpa, gente. Eu não consegui. Por dois motivos. Primeiro, eu acho que Commander é um formato que ele tem que estar sendo constantemente irrigado. Constantemente. Porque é um formato que, se ele não for irrigado constantemente, ele pode se tornar um formato meio que estagnado. E eu acho que é por isso que também tem tantas coleções com Commander saindo. E vamos ser honestos. Os Commanders de coleções do standard, do formato padrão, não são os Commanders mais hypados. Os Commanders que trazem maior novidade. Às vezes trazem uma ou outra cartinha nova que é muito legal. Mas, normalmente, não é esse o caso. Os Commanders que vêm, normalmente, que mudam, assim, que trazem grandes novidades, são os Commanders, as coleções grandes do ano. E aí, eu acredito que seja essa coleção. Só que me preocupa um pouco, tá? Por quê? Aqui nós temos quatro Commanders. A gente não tem ainda prevido nenhuma carta. Mas nós temos Eldrazi Ambald, o primeiro Commander incolor. Incolor não, no caso, The Void, né? É incolor, Thiago. Meu Deus. Não é de mana genérica. É incolor. Eu estava certo, tá vendo? O segundo, Enduring Encantments. A gente já teve vários Commanders de encantamentos sendo lançados nos últimos tempos. Esse aqui, beleza, traz uma proposta nova, né? Um verde, preto e branco. Eu não lembro da gente ter esse Commander específico. Se não me engano, é a Bizan. Enfim, mas é de encantamentos. A gente já teve a Galeia, recentemente. Alguns anos atrás a gente teve a Planinauta azul, branco e verde. Carequinha, que eu esqueci o nome. Enfim, não é como se fosse uma grande novidade. Eldrazi Ambald, cara, show de bola. Pra mim isso é novidade. Agora, se não vier os três Eldrazi principais, pra mim vai ser, assim, uma tristeza. Nem que eles façam novos cards que não sejam tão poderosos. Enrakul, o Lamog e o... Enrakul, o Lamog e o Kozilek, não tem como não ter nesse deck. E eu tenho certeza que não vai ter. Eu tenho certeza que não vai ter os três. Talvez tenha um. Os três eu tenho certeza que não vai ter. Enfim. Depois nós temos Planeswalker Party. É um deck de Skye, azul, vermelho e branco. Me deixou curioso. Tem um carinha aqui que eu discuti com o pessoal do grupo dos apoiadores, não. Do grupo de uns amigos produtores de conteúdo. É um cara... É uma lenda muito antiga esse cara. Que eu nem sei quem é. E por último, e aí, é o que me deixa maluco. Sliver Swarm, Enxame Defractions, um deck 5 Colors. Eu imagino que esse Commander vai ter muito reprinte. Muito reprinte. Se eu não estou enganado, pelo que eu ouvi, cada Commander vai ter pelo menos... É... Pelo menos nós. Que vai ter exatamente 10 cartas novas. Então assim, eu vou ficar muito decepcionado, muito decepcionado, se esse Commander de Fractions não vier com as cartas novas. Outra coisa que vai me deixar muito decepcionado, é se na coleção não vier Fractions. Não vier. Porque assim, a gente já não tem espaço. Quem é fã de Fractions já não tem espaço pra ter essas criaturas sendo lançadas com frequência. Né? Diferente de todas as outras tribos. Né? Todas. Eudrazi também não, né? Enfim, Fractions e Eudrazi, infelizmente, são algumas das poucas tribos que estão muito atreladas a um... Ou a um plano exclusivo, ou a uma história específica. E é muito difícil trabalhar com essas criaturas. Então a gente precisa, como, cara, fãs do jogo, como fãs das criaturas, ter, como eu falei, essa questão de ser irrigado com novidade o tempo todo, né? É... É... Então assim, eu tô muito curioso pra ver isso aqui. Eu espero que tenham versões de cartas antigas com novas ilustrações, ilustrações bonitas. E eu tô esperando muito que venha Fractions na coleção principal, porque eu quero muito que tenha, é... É... Versões alternativas dos Fractions que eu gosto. Versões Full Art, versões com tratamento especial foil, etc e tal. Entendeu? É... É isso que eu quero. Não sei se minhas expectativas vão ser atendidas, tá? Então assim, eu estou muito hypado pro Commander de Eldraze. Eu tenho uma caixa, né, que eu separei com centenas de cartas de Eldraze, porque eu quero há muito tempo, já pelo menos uns dois anos, montar um Commander de Eldraze. Por que eu não montei até hoje? Porque eu não quero pagar cem reais, no mínimo, né, em cada um dos Eldrazes principais. Não quero. Por isso que eu acho que não vai vir Eldraze nesse Commander. É essa a grande verdade. E eu estou muito hypado pro Sleever, apesar de eu não ser... Não sei se eu vou pegar esse deck especificamente. Se eu pegar, provavelmente eu não vou modificá-lo. Vou usar ele... É... É... Todo... É... Com... Todo original, né? Pré-montado original. É... Mas... Eu crio expectativas de ter coisas novas. Coisas novas. E aí temos aí um pouquinho de sneak peek, né? Boosters de coleção em português. Então, aí, ó... Temos aí já os boosters em português, tá? É... Com a Giz aqui, né? Como arte principal. Uma arte linda, inclusive, né? Bem colorida a coleção. Apesar de ter um tema trevoso a Giz ali de Nistrade, né? Mas bem colorida. Aí depois temos o... O Dragon bem coloridão também. Com as asas púrpura. Um verde limão. Um troço bonito. Eu... Eu achei bonito, tá, gente? Desculpa. Se eu não achou, beleza. O problema é seu. É... Draft Boosters. E aí temos a Collector Booster com essa... Dewelled Lotus. Surreal. Surreal essa arte da Dewelled Lotus, tá? Beleza. Então, teremos aí o símbolo. E aí a primeira olhada vai ser 16 de maio, tá? É... Evento de prévia, dia 20 e 30. E lançamento de mesa no sábado 4 de agosto. Não teremos, provavelmente, pré-release disso aqui, tá? Não teremos. Igual nós tivemos nas coleções de Commander Legends. Não teremos nessa aqui. Até porque também já vamos ter o pré-release de Senhor dos Anéis, né? Então, acho ok. Mais uma coleção aí pra tentar baratear cartas que, de repente, estão muito altas, né? Né, Wizards? Você pode imprimir Swan Song nessa coleção? Será que finalmente teremos Swan Song? Uma cartinha aí que, cara, é... Meu Deus, incomum e tá 200 mil reais. Não sei se ela é incomum, mas... Enfim. Terá que teremos o reprint aí, sei lá, de cartas como um Cálitas, por exemplo, né? Que, apesar de jogar, por exemplo, outros formatos, né? Mas é uma carta muito legal pra Commander também, né? Será que teremos? Mais o quê? Deixa nos comentários aí embaixo o que vocês querem que a Wizards... O que precisa urgente que a Wizards reprinte, porque tá muito caro, tá surreal. É... Eu tinha uma lista de cartas que eu queria que a Wizards reprintasse. Inclusive, era um vídeo que eu queria fazer já há muitos meses. Mas eu vou empurrando sempre com a barriga e acabo esquecendo. Inclusive, a única carta que eu consigo lembrar agora, as duas únicas, é o Cálitas e a Canção do Cisne. Então, me ajuda aí. Deixa nos comentários uma lista de cartas que você acha que deveriam ser reimpressas, urgente, pela Wizards. Que, quem sabe, a gente não faz um vídeo aqui trazendo aí a bordão desse assunto. Cartas principais de Commander que a Wizards deveria reprintar, urgente. Além disso, deixa também aí o que você achou dessas duas novidades. Commander Masters é uma novidade muito do nada, né? E Senhor dos Anéis é mais uma novidade em relação a datas de quando vai ser lançado e quando vamos começar a ver as novas cartas. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Beijo no seu coraçãozinho. Não esquece de deixar o likezinho e se inscrever no canal pra gente bater 17 mil inscritos. Porque os 16 já bateu, rapaziada. Beijo no coração. Até a próxima. Falou! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.